Olha o que eu acabei de adquirir, gente. Pra fazer companhia com essa minha rolinhazinha. Bem, diz que não é uma coisa assim, a mais fofa de mamãe, diz. Olha o que eu acabei de fazer. 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 É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha o que eu acabei de fazer. 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 Eu acabei de fazer.